Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artox. Hoje eu vou começar indo direto ao assunto. Tá vendo essa obra aqui? A Noite Estrelada, de Van Gogh, a obra mais famosa de um dos artistas mais famosos do mundo, foi pintada com três tintas chamadas Branco de Chumbo, Amarelo Cádmio e Azul Cobalto. E você sabe o que essas três tintas têm em comum? Todas elas são altamente tóxicas. E se você tá pensando que esse negócio de tinta tóxica é coisa do passado, fique sabendo que atualmente ainda existem tintas no mercado que podem ser nocivas para a nossa saúde. Hoje eu vou te mostrar dez tintas perigosas que podem estar dentro do seu ateliê, mas fiquem calmos e fiquem até o final, porque eu também vou te mostrar como se proteger delas. Então, vamos para a nossa lista. Historicamente utilizado por artistas como Michelangelo e Van Gogh, o Branco de Chumbo é altamente tóxico. A exposição prolongada a essa tinta pode afetar o sistema nervoso e outros órgãos vitais. Hoje a sua venda é restrita na maioria dos países, mas ainda pode ser encontrada em algumas marcas de tintas artísticas. O Cromato de Chumbo, também conhecido como Amarelo de Cromo, tem sido utilizado há séculos como pigmento. Mas é muito nocivo para a saúde, porque contém chumbo e cromo hexavalente em sua fórmula. Vocês lembram daquela substância cancerígena do filme Erin Brockovich? Então, é essa mesmo. O amarelo cromo não é mais utilizado em tintas domésticas, mas ainda pode ser encontrado em tintas marítimas e industriais, e também é usado para dar cor a plásticos como PVC, polietilenos e poliésteres. O aceto arsenito de cobre, também conhecido como Verde Paris, começou a ser comercializado em 1814 como um simples pigmento. Ele era muito utilizado para tintas de pintura, para colorir tecidos e para a produção de papéis de parede. A tinta faz parte de vários quadros pintados durante o século XIX. E olha só quem usava esse verde. E depois de anos de uso, finalmente foi descoberto que a exposição a essa tinta, ou mesmo a um tecido colorido com essa cor, podia causar envenenamento severo. O Verde Paris foi então completamente banido da produção de tintas. Inclusive, olha essa charge feita por um jornal inglês sobre os perigos das pessoas que usavam essas roupas verdes. E aí, mais de 50 anos depois, lá em 1867, o Verde Paris passou a ser usado como veneno para rato lá na França. Em 1900, esse veneno já era usado em larga escala pelo mundo, e depois de muita discussão em vários países, os caras perceberam que ele era tão nocivo para a saúde humana, que ele não podia ser usado nem como pesticida, e aí decidiram banir completamente esse composto do mercado. Em 1910, o vermelho de cádimo se tornou um produto comercial. E o Henri Matisse foi o primeiro artista famoso a utilizar esse pigmento em suas obras, como por exemplo, The Red Studio. Só que, uma pequena quantidade de vermelho de cádimo já é extremamente tóxica, especialmente quando inalada, que é o que acontece quando se usa o pigmento em pó ou com giz. E sim, o vermelho de cádimo está presente em tintas até hoje. A exposição constante ao cádimo pode causar problemas nos rins e nos ossos, além de estar associado ao câncer e a efisema pulmonar. Compartilhando dos mesmos riscos do vermelho de cádimo, o amarelo de cádimo também deve ser utilizado com precaução. Esse amarelo era muito usado na pintura para criar destaques e detalhes. Um quadro muito conhecido que leva o amarelo de cádimo é o Beijo de Clint. O uso desse pigmento brilhante e intenso traz uma sensação de profundidade e textura à pintura e contribui para a sensação geral de luxo e sensualidade que Clint procurava transmitir em suas obras. Nós já vimos que a exposição e a inalação do cádimo é extremamente nociva para a saúde e, em caso de ingestão, ele pode causar tonturas, vômitos e cólicas severas. E aí eu fiquei aqui me perguntando, em caso de ingestão, mas quem que ingere tinta? E aí eu fui pesquisar e descobri que o Van Gogh costumava lamber os seus pincéis. O azul cobalto foi desenvolvido no início do século XIX como uma alternativa ao azul ultramarino, já que o azul ultramarino era feito de lápis lazuli, que é uma pedra semipreciosa que vinha lá do Afeganistão. Ou seja, era um pigmento raro e caro. Foi então que, na França, um químico renomado chamado Louis-Jacques Tenard desenvolveu um substituto sintético para o azul ultramarino. Ele criou então uma mistura de sais de cobalto e alumina, até chegar a um pigmento puro, brilhante, estável, que secava rápido e que ainda se misturava muito bem com outras cores. O azul cobalto se popularizou rapidamente entre pintores como Renoir, Van Gogh e Jean-Baptiste Tiepolo. Porém, o azul de cobalto pode causar sérios problemas respiratórios e é considerado altamente cancerígeno. O vermelho mercúrio, também conhecido como vermelhão, foi produzido inicialmente com sulfeto de mercúrio. Existem registros do seu uso entre 7 e 8 mil anos antes de Cristo e era um pigmento altamente valorizado na Roma Antiga. Este foi o principal pigmento vermelho usado pelos pintores europeus durante a Renascença até o século XX. O pintor Tiziano usou o vermelhão para criar efeitos dramáticos em suas pinturas e na obra Assunção da Virgem, as vestes vermelhas chamam a atenção para os personagens principais. Até que os caras suspeitaram que esse tal desse vermelhão estava fazendo mal para a saúde e substituíram o vermelho mercúrio pelo qual? Pelo vermelho de cádimo, que a gente acabou de ver que é tóxico também. Descoberto em 1797, o cromato de Bário é um pigmento amarelo claro, opaco e com uma tonalidade esverdeada. Inicialmente ele era comercializado como amarelo-limão. Essa tinta era utilizada com magenta e alguns vermelhos para alcançar determinados tons de pele branca. Aqui você pode ver essa pintura de Gauguin, onde ele usa bastante essa tinta. Além de Gauguin, o cromato de Bário foi usado por Renoir e Monet e é o único pigmento amarelo-cromo que não descolore com o tempo. A exemplo do vermelho de cádimo e o amarelo de cádimo, o laranja de cádimo também é altamente tóxico. Uma obra muito famosa que leva a essa cor é o Grito de Munch. E sim, o laranja de cádimo também está disponível no mercado atualmente e as tintas devem ser usadas com cuidado. E para finalizar, você pintor ou pintora de tinta óleo deve conhecer a Terebintina. E para quem não conhece, a Terebintina é um solvente utilizado para diluir pigmentos e também para limpar os pincéis. E apesar de ser uma resina natural extraída de uma árvore, o seu uso frequente pode causar problemas respiratórios, problemas na pele e enxaqueca, principalmente se for usado em uma sala muito fechada. Então, se por acaso você for utilizar esse produto, lembre-se sempre de deixar a sua sala bem ventilada. E agora a pergunta que fica é, por que essas tintas são utilizadas até hoje? Basicamente é por dois motivos. Primeiro, porque elas são muito resistentes ao desbotamento. E segundo, por desconhecimento, já que a maioria dos artistas não são orientados a se informar sobre esses riscos e também não leem as orientações dos rótulos. E quando leem, não levam muito a sério. E sim, esse assunto é muito sério. Um dos artistas mais relevantes do Brasil, Cândido Portinari, por exemplo, morreu pelos efeitos colaterais da intoxicação por chumbo das tintas que ele utilizava. Então, basicamente, a melhor forma de se proteger contra a intoxicação por tintas é se informar. Mas eu também vou te falar, eu coloquei no Google que a maioria dessas tintas para ver o que os fabricantes falam sobre a toxicidade delas. E aí eu encontrei informações tipo, Evitar contato, inalação e ingestão do pigmento em pó, pois podem ser tóxicos nessas condições. Em outros, está escrito assim, Não é tóxico, porém evitar o contato, a inalação e a ingestão do pigmento em pó. Quer dizer, é tóxico. Ou seja, eu prefiro logo trabalhar com outras cores, o mercado está cheio de opção aí de cor para a gente misturar e é melhor não correr esse risco. E se você tiver ficado com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e também compartilhar ele com aquele amigo ou aquela amiga que vai curtir esse conteúdo também. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final e até a próxima.